Estamos de volta com o Clube do Mascote. Lembrando, temos canais de comunicação, clubedomascote, arroba bandi.com.br, é o e-mail, fale com a gente por lá. E temos também Facebook, facebook.com.br, clube do mascote. Bom, e agora chegou aquele grande momento da entrega do filhote de pastor alemão. Vou tentar mostrar o rostinho dele pra vocês que estão assistindo o Clube do Mascote. Ai, gente, olha que lindo. Exatamente esse é o filhotinho que participou do concurso cultural. E a campanha era a seguinte, a gente perguntou, por que você acha que esse pastor alemão deve fazer parte da sua família? E o melhor e-mail, a melhor carta, levava esse filhotão pra casa. E a Creuza, que está aqui no estúdio, foi a grande ganhadora. Olá, parabéns. Ficou feliz? Muito. Conta pra gente, Creuza, qual que é a sua história, né? Conta um pouco o que você escreveu pra gente, pra que você fosse essa ganhadora. Então, eu tinha uma pastora, ela era muito amiga, ela era uma cachorra muito dócil, amável mesmo. E ela fez parte, assim, da minha vida de uma época muito difícil que eu passei com problema de saúde. Então, eu ficava a maior parte do tempo todo na cama. E ela ficava o tempo todo pro lado de fora, embaixo da minha janela. Companheira mesmo. Companheira mesmo. A hora que chegava alguém em casa, então ela entrava, dava uma olhada e saía de novo e ia deitar novamente embaixo da minha janela. Faz quanto tempo que ela faleceu? Ah, já faz uns 5 anos. E aí sempre teve essa necessidade, essa vontade de ter mais um pastor alemão com você? Pastor mesmo. Criou paixão, né? Pela raça. Quem tá do seu lado é seu neto, Dani. Tudo bem, Dani? Você ficou feliz que a sua avó ganhou? Faz assim pra mim. Olha lá, faz joinha. Assim? Assim? Olha pra mim aqui, ó. Você ficou feliz? Não ficou feliz? Não. Ficou? Não. E você, marido da criança, ficou feliz? Claro, sem dúvida. Vai fazer parte da família de vocês, né? Não tenha dúvida disso. Ele é mais um integrante nessa família. E o Haroldo, proprietário do Canil, que doou o filhotinho. Conta pra gente, Haroldo, só pra gente também deixar claro aqui pra todo mundo. O que é ter um pastor alemão? E por que que é tão importante a Creuza, o Dani, enfim, toda a família ter um cuidado especial com ele? É, ele é um cachorro, esse filhotinho, particularmente, ele é um 52 dias. Ele é um cachorro, que nem eu disse no outro programa, companheiro. Um cachorro, um cachorro que, como é igual a história dela, sabe que é um cachorro muito fiel. E é importante pra gente, porque eu sempre faço isso. Toda minhada a gente doa um cachorro pra um amigo, que não tem condições, uma história bonita, que nem a senhora. Então a gente faz esse pequeno ato, que vale muito, né? Ele tá aqui num chororô, não sei se o pessoal tá em casa com um bom bebezinho, né? Ele tá ansioso e tá à espera da nova família dele. A gente tava aqui no escritúdio com um monte de cachorro e, de repente, ele, poxa, cadê aqueles cachorros que estavam aqui? Ele tava todo no meio daquela ninhada, né? E agora ele tá aqui do lado, sentindo a falta daqueles cachorros. Mas não vai mais sentir, porque, afinal, o Dani vai ser um grande amigo, não vai? Ele não vai ser um grande amigo seu? A gente tava até aqui, gente, debatendo um pouco qual seria esse nome que a gente poderia dar. Que nome que você acha, Dani? Que nome que você acha que ele poderia chamar? Como? Ju. Nossa, é difícil esse nome, hein? A gente pode apelidar ele de Ju, por exemplo. Ah, depois vocês pensam nisso, né? Acho que é uma coisa que vocês têm que pensar com o Necdeuza, senão eu vou causar um problema familiar. Vocês depois em casa debatem. E agora a gente vai fazer a entrega dele. E lembrando, tá, gente, a gente, a Creuza assinou alguns termos, tanto do Canil, quanto da parte da TV Bandeirantes, se comprometendo a cuidar com muita responsabilidade, com muito amor, desse novo filhotinho que vai pra casa dela. A responsabilidade do animal é do Canil. Eles estão entregando esse presente pra Creuza e ela se comprometeu mesmo, né, Creuza? Só pra gente falar aqui, vai ser bem cuidado. Muito bem cuidado. O pessoal que tá em casa tem certeza que ele tá indo pra uma boa família. Com certeza. Mora em casa, tem quintal. A seleção foi feita pensando nisso, que afinal era uma pessoa que já tinha o pastor alemão, sabe quais são os cuidados que tem que ter com esse animal. Porque não é um animal pequeno, é um animal que tem, né, uma série de cuidados especiais e só sabe como é ter quem já teve. Então esse foi um critério bem importante que a gente escolheu, além da sua história, saber que você já teve um pastor, fez a gente escolher pra que você levasse ele pra sua família e trouxesse de novo toda essa alegria que trazia a sua mascotinha anterior. Tá bom? Pode entregar. Agora é seu. Olha lá, Dani, agora é seu. Olha aqui, Dani. E aí, Dani, o que você achou? Olha lá, ele gostou de você. Deixa ele dar uma lambidinha assim de oi, assim, pra você. Não? E esse brinquedinho que tá na sua mão, já é dele, né? Pode deixar no chão, viu? Se quiser deixar no chão brincando, pode ir, viu, Dani? Pode brincar com ele, porque a gente ficou segurando, Dani, ele queria brincar, a gente já vai entregar. E agora ele é seu, ó. Pode brincar, pode jogar o bichinho, pode brincar com ele, tá bom? Parabéns, viu? Mesmo de coração, o Clube do Mascote fica muito feliz em entregar um filhotinho assim e saber que ele vai ser feliz também junto com todos vocês. Mais alguma coisa? Eu queria agradecer a Band, agradecer também o Canil e que vocês possam ter certeza que ele vai ser muito amado e muito bem-vindo. É, isso é bem importante pra gente, viu? Olha lá, já viraram amigos. Já senti a gente, é bem companheiro. É, exatamente. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês, Alô, muito obrigada. De nada, obrigada a vocês. Por esse carinho, porque no fundo é isso, é você ceder carinho, né? Você é uma doação, isso é muito legal e o Clube do Mascote ficou muito feliz com isso também, tá? Obrigado, obrigada a vocês também. Bom, gente, o Clube do Mascote fica por aqui. E lembrando, todo domingo, às oito e meia da manhã, a gente tem um compromisso marcado. Então, pare tudo que você tá fazendo, mude todos os seus compromissos, porque afinal, você já faz parte desse clube. Você gosta de animais domésticos? Então, o Clube do Mascote foi feito pra você. Né, Dani? O Dani tá aqui passando do meu lado, brincando com o seu novo mascotinho? É isso aí. Domingo que vem tem mais. Um beijo no coração de vocês e até lá. Tchau. 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 Tchau.